Não tem tempo a perder. Preciso ir até o Will. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga. Por favor, me solta! Cala essa boca! Dá pra calar a boca, o chefe mandou levar ele pra biblioteca. Ele quer dar um jeito nesse cara, pessoalmente. Will. Ah, droga! Ah, merda! Ah, que merda! Calada! Que carimbato, isso não é possível. Não, 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 não! Uma granada já foi. Ele sumiu. Ataque em volta! Valeu por me avisar. Que merda tá acontecendo aí? Estamos entrando, vai, vai! Pra dentro! Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Tem que seguir em frente, Jack. Não faz sentido arrastar a instituição pra biblioteca. A extração aérea já tá começando. A gente já devia ter ido embora. A extração aérea. A máquina do tempo. Estão levando a máquina do tempo? Mandei calar a boca. Tem até o tempo. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O quê? Você não fazia ideia de que a Betty estava te ajudando. E ela não era a Uni. Talvez seja útil derrubar a eletricidade. Nada. Estamos sem eletricidade no campo citeiro. Alguém cortou a eletricidade. Era para ser uma operação bem discreta. Já conseguimos. É, e vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso. Ó, tudo já está sendo resolvido. Vocês ouviram o chefe? O plano de contingência está em andamento. É só a gente terminar o que começou e se reencontrar no cais. Simples assim. Algum problema? Não. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, e vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso. Ó, tudo já tá sendo resolvido. Vocês ouviram o chefe? O plano de contingência tá em andamento. É só a gente terminar o que começou e se reencontrar no cais. Simples assim. Algum problema? Não. O que é isso? 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 Ok, preciso ir até a biblioteca. Não tenho tempo a perder. Preciso chegar no Will antes que seja tarde. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas parece que as coisas ficaram bem feias no protesto contra a Monarch na Universidade de Riverport. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas ouvimos falar que o pessoal da segurança que trabalha para a Monarch Solutions está detendo os estudantes. E há relatos de tiros. Mas não quero tirar conclusões precipitadas. Nada foi confirmado ainda e eu não sei dos detalhes, mas não importa o ponto de vista. A coisa ficou feia. Sabem que eu não sou fã da Monarch e onde como eles fazem as coisas, mas ao mesmo tempo... Espero que as pessoas não exagerem com o protesto. É só a porra de um prédio, gente. Não vale a pena levar um tiro por isso. Mas, se estão atirando nas pessoas, isso é uma merda das bravas. Enfim, eu tenho a impressão de que a coisa vai piorar muito antes de melhorar. Fiquem seguros, pessoal. Aquilo parece uma subida. Não temos tempo para isso. Preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa. Andei bem. Veículo de evacuação na linha. Transportando o núcleo da Macra do Tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar vizinho. Que merda tá acontecendo aqui? Mas estamos com o William Joyce na biblioteca. A biblioteca vai explodir? Agora? A biblioteca vai explodir? Agora? Inimigo identificado! Vão procurar! Vão procurar! Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra! Buzz, estamos com William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Câmbio. Câmbio. Vão procurar! Vão procurar! Câmbio. 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 Acaba com esse civil. Ele vem identificado! Se proteja! Vai atingindo! Mais um morreu! Vou pelas laterais! Você está bem? O que você fez? Você já chama de tudo bem. Está tudo certo. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Me tira daqui antes de tudo. Você tem mais um morreu. Vem. 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 Jack, não precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, porra. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes? Eu tava meio ocupado pelo caminho. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Pode que você continue assim. Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Não. Hora de criar uma, então. Batindo pra cima do alto. Por que eles continuam atirando? Eles disseram que queriam capturar a gente com vida. Acho que mudaram de ideia. Uma ajudinha. Não sobrou ninguém? Sim. Acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou. Sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Não temos tempo pra isso agora. Vamos logo. Antes que mais gente apareça. Jack! Jack! Paul? Temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Não! Paul, o que há com você? O que está fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito. Você não sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo. É por isso que eu estou aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida. É impossível mudá-la o passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você. O primeiro experimento. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença. E pague por isso. Olha só. Construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos para aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Espera. Espera. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai alugar algo. Você não vai alugar algo. Meu nome é Paul Serene. Fundei a Monarch Solutions há 17 anos com uma finalidade muito clara. Alguns de vocês questionariam minhas ações. Peguem-na. Estou gravando isso como minha última justificativa. Uma declaração de como chegamos a esse ponto. Sempre me dediquei a essa missão. E nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço. Por que já vi onde tudo isso vai dar? Eu já vi o fim do tempo. Estamos com um problema. Não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce. Ele já devia ter chegado. Talvez haja um traidor entre a gente. Precisa do seu tratamento. Descobrirei quem está por trás disso. Achem o Jack. Ele é a prioridade. Use seus melhores homens. Ainda não acabou. Como já sabe, o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas. As testemunhas da universidade foram transportadas para cá. Precisa ver isso. Não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano. Vejo duas opções. Usar a força e remover qualquer pendência. Porém, se essas testemunhas começarem a desaparecer... O público vai começar a fazer perguntas. E talvez até odiar a Monarch. Outra opção é montar uma estratégia ampla de RP e conseguir pôr a cidade do nosso lado. Mas ainda teremos... As pendências. Senhor Cirelli. Exatamente. Fique a seu critério, mas esteja ciente... De que os homens analisarão sua decisão como uma estratégia unificada daqui para frente. Sugiro que a gente discuta o assunto em questão. Aquele ali é o Leon Burke. Ele pode explicar os detalhes da situação. Sem dúvida. Sem dúvida. Quero isso entregue no meu escritório. O que é isso? Um lembrete. Os homens estão à espera da sua palavra. Quanto tempo até o núcleo ficar pronto para o transporte? Ele estará a caminho da sede da Monarch em menos de uma hora. A instalação deve ser concluída antes do baile. Ótimo. Soube da biblioteca? O Serene destruiu o prédio inteiro só para acabar com aquele nerd? Que frieza, cara. Isso é o que eu chamo de deixar tudo preto no branco. Ele está ouvindo. O Jack nunca compreenderia a necessidade do que eu fiz. Não era a morte que o William merecia. Mas o conhecimento dele criava um risco grande demais para o nosso plano. Era a primeira vez que eu visitava a operação do Marco Zero em muitos anos. Foi nesse local que eu cheguei quando voltei a 17 anos no tempo. O lugar onde o meu destino seria lacrado seis anos depois. A gente tinha aprendido, Jack. Mas eu estava começando a ter visões que deixavam claro que isso podia mudar muito em breve. Mas eu estou começando a ter visões que deixavam claro que isso podia fazer. M. Ferreiro, uma das testemunhas. À espera das suas ordens de como proceder. Meus poderes ficavam cada vez mais fortes, mesmo com a piora da síndrome de Cronon. Eu podia escolher um caminho que viraria o próprio futuro. Mas não era uma opção. Aquele momento nunca acabaria se eu não tomasse uma decisão. Comece a campanha de propaganda. Quero uma declaração. E a violência foi por causa do Jack Joyce. A Monarch usaria uma abordagem simpática da propaganda para manipular o público a ficar do nosso lado. Nossos aliados dariam o controle para nós. A percepção continua. As autoridades ainda estão atrás de Jack Joyce. Ei, tem alguém xeretando ali embaixo. Aí, acho que é o Jack Joyce. Usaríamos a mídia para expor e depois caçar o Jack. Transferir todos os arquivos que roubei daquele pendrive do posto de segurança da Monarch. Mas as testemunhas oculares estariam por aí. E o Jack saberia os nossos segredos. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Espera! A Monarch usaria uma abordagem drástica destruindo todos os obstáculos e eliminando todas as testemunhas. Seria bem feio. Mas eu já tinha tomado decisões difíceis em prol de um bem maior. Investiguei a área e encontrei tudo o que eu consegui sobre seu irmão. Isso tá uma bagunça, cara. Eu confiava na Monarch. Mas o povo de Riverport ficaria contra a gente. Seu assassino! Nosso segredo estaria protegido, mas o público odiaria a gente. E o Jack ganharia novos aliados. A Monarch não pode impedir vocês de passar. Pode falar isso pra todo mundo que tá na ponte. Não arriscaremos chamar a atenção. Convençam as testemunhas a não falar. Fiquem de olho e mandem a nós pra casa. Inicie a propaganda. Precisamos da cidade a nosso favor. Essa não. Ela é a chefe do movimento contra o Monarch. Acho que estamos olhando para a nova cara da nossa campanha. Jack! Não tem outro jeito de sair. Vou passar pela máquina. Pô, espera! Não! Jack! Por aqui! Jack! Eu uso meu poder para nos guiar. E decidir como se preparar para o inevitável fim do tempo. Isso dá uma chance de sobrevivência aos poucos escolhidos. Eu vi o fim do tempo. Eu vi o fim do tempo. Amém. 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 A que está no meio, presumo que seja sua mãe. À esquerda, obviamente, é seu pai. E à direita, a menininha? Qual a idade dela? Rua Lafayette, 114. Estou certo? Foi tirada a cinco minutos pelo meu associado, Michael. O que você quer? Eu quero uma declaração. E você... Não quer o Michael fora da sua casa por nem mais um segundo. O que acontece comigo? Bom... Isso depende de você. Tudo bem. Eu faço. Que bom que a gente chegou a um acordo. Que bom que a gente chegou a um acordo. Tivemos. 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 Pensemos. Leon, vem comigo. Parece que seu trabalho foi desfeito. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Como essa merda aconteceu? Como aconteceu, não importa. Só preciso encontrá-lo. O Winkott está procurando o local. Ótimo. O que foi isso? O quê? Tem alguma coisa errada. A universidade. Não é assim que trabalhamos. Foi mal feito. Suas missões sempre correram bem? Vai pra casa, Lia. Espere a ligação. Sua esposa deve estar com saudade. Eu te peguei, Stan. O Stan facilita tudo pra mim. O bom do nosso amigo Stan é que ele facilita. O cara vai por aí usando o mesmo nome de usuário e senha em todo lugar. E isso significa que a nuvem dele não estava tão bem protegida. Apresento a você na primeira prova. Caramba. Esse cara está indo com tudo. E? O que é isso? O que você está fazendo? É só café. É, eu sei que é café. Mas o que está fazendo na minha mesa? Que merda. Você sabe o que é isso? Eles não têm isso em Idaho? A Iowa. Tanto faz. Use. Pode me dizer o próximo passo? Eu não sei. É claro que você não sabe. Você é uma tristeza. O que temos que fazer agora é enviar o vídeo da nossa garota pro Stan e pros nossos amigos da WCWY. Enviar um recado pro Stan com algumas das fotos íntimas dele. E... Pra fechar com chave de ouro, publicamos uma carta. A carta permite a Reclaim assumir total responsabilidade por tudo o que está acontecendo. Assinada atenciosamente pelo terrorista local Jack Joyce. Vai, fala. É bem legal mesmo. É isso aí. Fodeu. Senhor Hatch ligou na hora. Eu e o Brenner estávamos descobrindo um monte de podres do diretor de notícias da WCWY. Ele vai rodar a nossa cópia e publicar o vídeo daquela garota em uma hora. Bom trabalho, Wincott. Começamos com o Joyce. Joyce? Ah... Eu consegui identificar o transponder dele. Aqui é a câmera dele. Eu estou esperando a posição final. Mas isso não é... não é muito fácil. Continue atento. E quando encontrá-lo, contate o Perc diretamente. Eu acho que temos um traidor por aqui. Traidor? O que? Alô? Eu vou continuar a procura, senhor Hatch. Até mais. Era o Martin Hatch? Cai fora do meu escritório. Cai fora do meu escritório. Só. Onde você está? Onde você se meteu? Me dá uma pista. Vamos lá, Joyce. Onde você se meteu? Onde você está? Onde você está? Onde você está? É, Amy? As coisas estão muito mal no trabalho. Me desculpa. Eu tô tão... Eu sonhei que você era um gato. Um gato? Com umas patonas peludas de urso. Grandes demais pro seu corpo. Era uma criatura estranha. Mas eu sabia que era você. Eu tenho que voltar ao trabalho em breve. Você trabalha mais do que qualquer gerente na história dos gerentes. Eu sei. Amor, você não vem pra casa há dois dias. Sua mãe tá complicando as coisas. Ah, então eu tô complicando as coisas. Ela tá complicando muito as coisas. O que aconteceu? Para. O quê? Ai, para, acho que isso não faz bem pro bebê. Para com isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, tá bom. Você ganhou. Feche os olhos. Tudo bem. Fala. Burke, temos uma pista do Joyce. Qual é? Consegui rastrear o transponder até um armazém da Burkin de com a Wilkins. Ele tá no perímetro do Marco Zero. Tô enviando as coordenadas agora. Eu tenho que ir. Em 1999, a Monarch busca avançar as fronteiras tecnológicas da nossa nação para além de qualquer coisa que a humanidade já tenha visto. Junto com seus programas de pesquisa e design inovadores, a Monarch vem investindo na cidade de Riverport para reconstruir essa cidade incrível, transformando-a numa potência econômica. A Monarch viaja Thank you for Nations e a Monarch. E a Monarch은 E a Monarch generate a única LED de氣vois que ele te ama ST куп Integration Se inscreva no Así A Monarch E a Monarch E a Monarch Veja A CIDADE NO BRASIL No ano passado, o CEO Martin Hatch fundou um instituto técnico na mesma rua da matriz da Monarch. E o instituto tem ajudado estudantes ansiosos de todo o país a aprofundar seus sonhos e interesses em pesquisas tecnológicas e design. E com o maior investimento da Monarch no futuro, sendo a King Riverport, parece claro que o futuro será brilhante para todos nós. Paul, temos um problema. Jack. Já está sabendo. Hoje à noite, na ilha. Ele vai estar lá. E vai querer vingança. Eu preciso que o pare agora. Eu acho que o nosso foco pode estar um pouco desviado. O seu traidor da quinta coluna? Não deveria ver isso com tanta calma. O Joyce teve sorte, ele escapou, foi embora. Não seria estúpido de voltar. Nossa única vulnerabilidade é aqui dentro, Paul. Você devia entender isso. É, eu já sei disso tudo. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. E eu simplesmente não quero que você afunde com ele. Encontre-o, tá? Agora vamos para a Universidade de Riverport, onde um violento embate balançou a cidade na noite passada. Conosco agora está Amy Ferraro, uma testemunha do ocorrido. Amy, conte-nos o que está acontecendo. Há pessoas do nosso grupo que foram longe demais. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Eu quero que todos saibam que ele é uma pessoa muito perigosa. Um terrorista. Dois sanduíches de ovo com bacon. Ah, obrigado. Nós agradecemos a sua coragem de ver a público e se pronunciar contra alguém que parece ser tão perigoso. Eu estava no laboratório da Universidade hoje em dia. Alguém resolveu a equação. Acabo de receber notícias de que as forças de segurança da Monarch se uniram à polícia local para tentar acelerar as buscas por Jack Joyce e manter o povo de Riverport seguro enquanto essa história perturbadora se desenrola. E aí, T.I.? Até parece que eu sou o T.I. Ei, você não tem permissão de acesso para vir aqui. Permissão de acesso. Acesso permitido. Eu achei que você ia vir à noite, então. Você não pegou com gema mole, não é? Não, não deve ser. Eles são novos, relaxa. Ah, caramba. Fiona Miller. Demitida. Está demitida. Então, o que é o 411? O que está acontecendo? O 411? Isso, o 411. Tudo está... Está tudo muito bem. Está tudo bem? É, está tudo bem. Houve um tiroteio na universidade ontem à noite. Nada que eu não resolva. Está bom. E você acha que eles vão cancelar a festa? Está brincando. Claro que não. O Hatch sabe o que faz. E você vai? Uma festa? E eu? Indo a uma festa? Ah, eu não sei não. Vamos juntos, se quiser. Tudo bem. É, claro. Eu vou. Está legal, amigo. O que vai vestir? Ah, sei lá. Eu sei lá. Que tal se... Que tal se eu for pelado? Ah, legal. Gostei da ideia. Eu vou voltar para a minha mesa. Te vejo de noite? Claro. Te vejo de noite. Tá. Amigo. Amigo. O que é isso? O que é isso? Larga a arma! Eu não posso. Tem três segundos até eu atirar. Tenho reflexos melhores. E você é uma tiradora de merda. Não. Não! Caralho, ele se foi. Você tá vendo o que tá acontecendo? Os lapsos. Mais e mais. Espera, Beth. O que é isso? O que tá acontecendo? O tempo tá se partindo. O fim tá chegando. E Joyce pode ser a chave. Espera aí, espera aí, espera aí. O fim do quê? Beth, o fim do quê? Do tempo! Do tempo! Do tempo! Da vida que nós temos. O universo inteiro vai acabar. E por algum motivo, a Monarch andou se preparando pra isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Fiquem com as mãos na cabeça, de joelhos. Brown. Wilder, não me faça mandar de novo. Oh. O Joyce acabou com a metade dos meus homens. Acha que ele teve alguma ajuda? Estamos desabados. Eu tô pouco me fodendo. Ei, eu tô com a Monarch. De joelhos! Leon, se eles me levarem, vai ser o meu fim. E o seu também. Agora! Faça, faça o que ele manda. Não deixe eles levarem a gente. Você não vai encontrar o Salva-Vidas. Pensa na Emily. Só relaxa. Leon! Cala a boca! Esse protocolo Salva-Vidas. É o quê? Eu não sei. Mas o Dr. Kim estava no centro dele. Dr. Kim? Se conseguir entrar no laboratório dele... É impossível. Tá fechado desde que ele desapareceu. Você conhece alguém que conseguiu entrar? Vamos lá, galera. Trinta e nove já foram. Faltam quarenta. E... Mais uma. Troca. Obrigado, Fiona. Isso é nojento. Puta... Merda. Lian Burke. Nossa, te pegamos, cara. O Hatch vai adorar isso. Porra. O menino de ouro dele. Ah, merda. Te peguei. Charlie. Eu preciso de um favor. Tá. Podemos conversar em algum lugar? Eu acho melhor não. Pode ser no seu escritório. É coisa bem rápida. O que aconteceu com o Joyce? Não tinha nada lá. Ah, não tinha nada lá? Ele simplesmente não estava lá? Ou o quê? Não, o Hatch me deu... Uma outra missão. Ele quer que eu faça a segurança do laboratório do perímetro. Na ilha. Ele acha que o Joyce pode ir lá. Ele me mandou aqui para receber o acesso. Tem como ajudar? Ah, claro. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Obrigado. Sabe, é engraçado você dizer que aquela pista sobre o Joyce não serve para nada porque... Eu sei lá. Parecia mesmo que ele estava lá. E aquele cara é muito parecido com você. Mas isso é estranho porque você trabalha para a Monarch e aquele cara... Tá na cara que ele não trabalha para a Monarch. Mas sabe, eu posso dar um zumbi? Você vai perder seu tempo me matando? Porque eu acabei de acionar um alerta de segurança máxima. Você tem 20 segundos. Você está blefando. Olha, você pode ficar aqui e ver no que dá. Sabe o que eu vou fazer com você. Eu tenho ideia do que a Monarch vai fazer com você. Você tem 15, 14, 13, 12, 11, 10... Boa sorte, cara. 9, 8... Eu quero que todas as unidades capturem o Leon Burke. Ele está armado e é perigoso. Atenção, ele está no piso B, perto do viaduto principal. Lembre-se aos funcionários da Monarch. Tomem a vacina contra a gripe. É de graça e está disponível no NH. Tomem a vacina contra a gripe. Ele não é invencível. Ele não é um super-herói. Brenner, eu estou cuidando disso. É, eu sei. Eu sei. Ele está no prédio. Estacionamento Sul. Repetindo, Estacionamento Sul, 4 andar. Segundo andar, perca em ele. Ele está passando pela entrada. Ele está passando pela entrada. A equipe contábil, ele está indo para a sua direção. Cuidado. Entendido. Para logo, ele. Não. Vai, você consegue. Fica com ele. Fica com o outro lado dele. Porra! Caralho! Pega ele! 1 a 3! Ele está indo para o beco. Entendido. Cerca ele! Não se mexe! Coloque as mãos na cabeça. Parado! Coloque as mãos na cabeça. Desce do carro. Desce do carro. Vai, vai, vai! Vai! Mão da cabeça! O que é isso?